Homem de 25 anos é preso em flagrante pela Polícia Militar em Confresa Acusado de ter furtado uma televisão em uma residência no bairro Vila Nova O crime ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, dia 30 No período da tarde nós recebemos uma denúncia De que um cidadão teria subtraído uma televisão E que ele estaria em fuga nas ruas da cidade Aí neste momento, populares que teriam visto esse cidadão aí Passando pelos quintais de algumas residências Informaram para a guarnição que estava em patrulhamento Onde tivemos êxito em localizar o cidadão Que foi informado pela população ali Que teria subtraído uma televisão e que estava em fuga com ela nas costas Então nós chegamos no local onde teria ocorrido a situação da ocorrência Só deparamos ali com a vítima E ela informou para a gente as características do suspeito Que já teria abandonado a televisão em um mato Entre um lote baldio Que então a gente intensificou ali as rondas ali no bairro E onde foi possível localizar e fazer a condução do suspeito Agora qual o procedimento? Bom, o suspeito permanece sob custódia da polícia militar Vai ser feito o boletim de ocorrência Que em seguida vai ser registrado na polícia civil E entregue juntamente com o suspeito na delegacia de polícia civil No momento que a gente fez a prisão do suspeito Nós levamos imagens do suspeito para a vítima A vítima reconheceu o suspeito citando Que teria dado alimentação para ele há uns dois dias atrás Então assim, além da ajuda que o rapaz teve Ele ainda não teve nenhum dolo em furtar a própria vítima Que estaria ajudando ele Há bastantes dias não estava acontecendo esse tipo de crime De furto E não é agora que vai voltar a acontecer Nós estamos sim patrulhando Sempre atentos E vamos impedir A Polícia Militar de Confresso vai impedir Que isso venha a acontecer aqui na nossa cidade E vamos ao passo a passo E vamos ao passo a passo A Polícia Militar de Confresso vai impedir